Para a gente tentar entender essa crise que parece não ter fim, a cada dia parece que existe a programação de uma nova rebelião que vai culminando com ataques grosseiros, absurdos, a gente vai conversar com mais um entrevistado que tem muito a falar com a gente a respeito disso. Ele é o doutor Roberto Liviano, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, a quem eu agradeço. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite, Clébio. Muito obrigado por conversar com a gente. O doutor Roberto, hoje, acho que todos nós somos surpreendidos logo pela manhã com a notícia de mais um motim com essa barbárie toda. Ao longo de toda a semana nós conversamos com muitos especialistas que concluíram de forma muito enfática que o nosso sistema penitenciário está falido. O senhor compartilha dessa opinião também? Eu também. Eu acredito que nós temos problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo. E no Brasil nós temos uma cultura ruim de apenas enfrentar essas situações quando a coisa atinge um nível insuportável. Falta para nós a cultura do planejamento. Então, quando surgem essas tragédias, esses extermínios em massa, aí se começa a trabalhar essas coisas de uma maneira mais aguda. Eu chamo atenção para uma questão. Falou-se muito que o que ocorreu em Manaus foi o segundo maior morticínio desde o Carandiru. Quando ocorreu o morticínio em 92, nós tínhamos lá as rebeliões à moda antiga. Nós tínhamos lá os presos reivindicando melhores condições do Estado. Imagina até que naquele momento as facções não eram tão visíveis, perceptíveis. Então, nós tínhamos presos querendo melhores condições prisionais e reivindicando isso do Estado. Agora, nós temos o crime organizado lutando por poder, por espaço, por poder, por zonas de influência dentro dos presídios. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, há várias pessoas respeitáveis que defendem que a saída para a questão da gestão prisional é a privatização. E lá em Manaus... Isso você mostrou em Manaus, é muito ficado. O presídio é privatizado. E aí, inclusive, uma questão que cabe, por que escolheram Manaus para ocorrer aquilo que ocorreu? Será que essa escolha tem relação com o fato do Estado não estar presente? A questão dos vigias, dos agentes de segurança, eu creio que sim. Existem certas funções que, a meu ver, são típicas de Estado. E a questão da execução penal é uma questão típica de Estado. Eu respeito quem tem opinião contrária, mas, a meu ver, questão de execução de pena não pode ser privatizada. Questão de educação não pode ser privatizada. Questão de saúde não pode ser privatizada. Questão de segurança pública são questões típicas de Estado. Então, esse caso, se é que se pode extrair boa lição, eu acho que tudo na vida deixa lições importantes. Essa frase que muito se usa de que a privatização resolve tudo, vamos ter calma. Porque aí houve privatização e não resolveu tudo. Tivemos problemas graves e é importante que as pessoas saibam que há muitos anos o Estado não tem controle sobre o que se passa dentro de um presídio. Quando uma pessoa entra, só esse comentário final. Quando uma pessoa entra num presídio, não é o Estado que define em que local o preso será colocado. São os presos lá dentro que vão alocar aquele indivíduo. Portanto, os presos controlam. É um equilíbrio muito tênue. A questão do faxina, que é o preso de confiança. Então, o Estado não detém mais controle. E nós precisamos repensar uma série de coisas. Sem falar da questão da corrupção. Eu não estou dizendo que isso se deve, mas a entrada de aparelhos celulares, a entrada de uma série de objetos proibidos em presídios, é óbvio que guarda relação com a questão da corrupção, que precisa ser combatida também. Doutor Roberto, o que tem me chamado a atenção de ontem para hoje, em especial, com mais esse motim, com mais essas mortes em Roraima, é que Roraima era um dos Estados para os quais o governo federal tinha alguns projetos muito específicos. E que passaria agora por um pinte fino assim, podemos chamar de uma forma mais simples, no que diz respeito a uma visão um pouco mais delicada desse processo prisional. Roraima, Pernambuco e também Manaus. Foi logo depois desse anúncio que aconteceu esse motim. Então, muito provavelmente, isso seja um recado ao governo por parte desses criminosos, ou uma retaliação a tudo o que aconteceu desde o início da semana. Outra questão que chama a atenção é que o governo do Acre tratou de tomar algumas medidas muito interessantes. Afastou 44 integrantes de facções criminosas, mudou de lugar. Por que isso não aconteceu antes, num presídio como o de Manaus, na sua visão? Será que as pessoas estavam fazendo vistas grossas, aqueles que tinham condições de tomar essa decisão? Kleber, é muito difícil a gente opinar sem ter conhecimento das questões gerenciais ali do sistema. O que eu posso dizer a você é que, sem sombra de dúvida, aquela afirmação inicial da falência do sistema é fato. Nós precisamos mudar a maneira de enxergar tudo isso. Se você entra num presídio, você percebe que aquilo é absolutamente arcaico. A maneira de gerir, a maneira com que as pessoas... Tudo bem, as pessoas falam, são monstros que estão ali, praticaram crimes bárbaros. São pessoas que estão sob os cuidados do Estado e a lei tem que ser observada. Se o Estado não observa a lei, o próprio Estado vai ser responsabilizado e vai ter que indenizar. Então, você tem certas regras que estão previstas na lei de execução penal que precisam ser cumpridas. Até porque, se elas não são cumpridas, o indivíduo sai pior do que entrou. Sem contar que é uma questão gravíssima, que não é observada, que presos provisórios são misturados com presos definitivos. E aquilo se transforma numa indústria produtora e reprodutora do crime. Exatamente. E isso é inadmissível. Que ao invés de ressocializar, cria criminosos mais perigosos. Exatamente. As finalidades da pena criminal, elas não são cumpridas. Não se consegue obter ressocialização, não se consegue obter nenhum tipo de processo, nenhum tipo de finalidade prevista no direito penal. Desta maneira, não funciona. O presídio não é um depósito de gente. O presídio não é um local em que você joga gente para se ver livre daquelas pessoas. Existem objetivos, existem metodologias, existem estratégias, existem gerenciamentos necessários. E tudo isso precisa ser colocado em prática. O crime é um problema social. A execução da pena é um problema, é uma questão social. E a sociedade precisa saber disso. E as autoridades envolvidas nisso, todas, precisam se unir. Não se pode trabalhar isoladamente nisso. Isso não é um problema de administração penitenciária apenas. Isso é um problema que envolve também a vara de execução penal. Isso envolve também o Ministério Público. Isso envolve também a Defensoria Pública. Isso envolve todo mundo. Os agentes de segurança penitenciária precisam ser treinados, precisam ser capacitados. Nós precisamos prevenir a corrupção. Nós precisamos evitar as vistorias vexatórias. Nós precisamos evitar as condições indignas. Nós precisamos combater o crime organizado. Nós não podemos permitir que o crime organizado tenha o comando ali dentro. Nós não podemos permitir que haja um Estado dentro do Estado. Isso é inadmissível. O Estado é que tem que ter o controle desta situação. E a sinalização que é emitida por esses movimentos é que ali dentro eles é que mandam. Estas cenas para chocar é para ser lida com uma demonstração de força. O crime tem força para mostrar quem é que é mais forte. A família do Norte se fala que é uma derivação do Comando Vermelho versus o PCC, para ver medição de força, para ver quem é que está mais forte nessa situação. E qual deles é mais cruel diante daquilo que a gente tem visto a acontecer. Uma medição de crueldade absolutamente nefasta e desrespeitosa à dignidade humana. Eu queria fazer um paralelo, doutor Roberto, com o senhor, a respeito do que a gente tem visto de imagens e informações sendo divulgadas. Que é essa linha tênue, né? Do que acontece lá dentro, o Estado, dentro do Estado, como o senhor bem colocou, e o que o Estado de fato está fazendo. Então a gente hoje mostrou e vimos em diversos jornais, enfim, que celas especiais eram dedicadas a alguns líderes ali dentro. Celas que tinham canecas, que tinham taças, que tinham bebidas. Então, para que isso chegue dentro da prisão, alguma autoridade foi corrompida, como o senhor bem colocou. Temos esse paralelo desse lado. Do outro lado, a gente acabou de falar sobre isso. O ministro da Justiça, que não atendeu a solicitação do Estado de Roraima há alguns meses antes, quando a governadora pediu o auxílio da Força Nacional e disse que não poderia mandar. O Estado está sendo omisso, diante disso tudo, na sua visão? Porque é um problema que se discute há tanto tempo. Mas será que as soluções nunca vão chegar? As soluções precisam chegar, mas eu acho prematuro você fazer uma afirmação que o Estado foi omisso. A governadora pediu socorro, mas se não tivesse ocorrido o problema, não se poderia dizer que houve a omissão. Ou seja, a conclusão é um conjunto de situações. O que nós precisamos ter é uma gestão eficiente da política pública em relação à questão prisional. Nós não podemos agir para apagar incêndios. Isso é que é inadmissível. É necessário ter um grande planejamento para que essa questão seja trabalhada ao longo do tempo e não diante do problema grave que surge numa crise. Como é que nós vamos nos planejar para os próximos cinco anos, dez anos? Nós vamos só construir presídios, presídios, presídios? Nós precisamos mudar e trabalhar a cultura da prevenção. Isso é extremamente importante. Óbvio que nós temos que consertar o carro, trocar o pneu com ele em movimento. Nós vamos fazer isso, mas nós precisamos olhar essa questão em vários níveis. Precisamos nos planejar. Infelizmente, existem crimes que você tem que prender a pessoa, porque o crime é grave. Mas nós precisamos trabalhar as penas alternativas. Nós precisamos trabalhar a prevenção do crime. Nós precisamos combater o tráfico de armas. Nós precisamos controlar as fronteiras. Nós precisamos combater o tráfico de drogas. Nós precisamos enfrentar a causa desses problemas. Nós precisamos trabalhar o enfrentamento da criminalidade com inteligência. Nós não podemos ficar só agindo reativamente. precisamos nos antecipar, fazer um mapeamento e inibir estas práticas. Precisamos desmantelar, estrangular as organizações criminosas. Como é que elas são estranguladas? Financeiramente. Precisamos estrangulá-las financeiramente. Atingindo os nós dessa organização e desmontando-as financeiramente. Não podemos permitir que elas continuem tendo tanto poder como elas têm. Precisamos ter inteligência nessa gestão. E para isso, precisamos de todos sentados na mesma mesa, trabalhando num esquema de força-tarefa. Como, por exemplo, o ENCLA. O ENCLA é um exemplo bem-sucedido de trabalho coletivo. Há mais de 10 anos, você tem ali uma série de instituições em volta da mesma mesa, combatendo a lavagem de dinheiro e a corrupção. Nós precisamos trabalhar a questão prisional com a mesma seriedade. Isso é um assunto gravíssimo, seríssimo. E ele não pode apenas ser priorizado quando surgem as crises. Isso é extremamente importante. Isso precisa ser trabalhado como uma política pública permanente. A questão é que criar presídio não dá voto. Exatamente. Então, é necessário que haja responsabilidade de gestão. Nem só aquilo que gera voto precisa ser trabalhado. Exatamente. É aquilo que é importante socialmente. E esse é um problema social. O crime é um problema social. Então, nós precisamos prevenir o crime, precisamos ter processos que funcionem bem, que haja o acesso à justiça garantido. O direito à justiça não é só para os ricos através da contratação dos advogados. Os pobres têm direito à justiça através da defensoria pública. Está certo? E nós temos que fazer com que a pena seja cumprida de maneira adequada, que os presídios sejam estabelecimentos adequados para cumprir esta pena, que o Estado tenha controle sobre esses estabelecimentos e que haja todas essas medidas, todas essas pontas precisam ser concatenadas. Na minha visão, nós tivemos um acúmulo de problemas não enfrentados e isso que acontece é o estouro desses problemas acumulados. Perfeito. Doutor Roberto, muito obrigado pelas brilhantes análises. Esperamos contar com o senhor novamente. Quem sabe para falar das soluções que serão tomadas, é isso que a gente espera. Será um grande prazer. Tomara que 2017 traga notícias melhores e mais alviçareiras. Tomara.